Conseguir cabelo de graça no Roblox é meio difícil, mas gente eu encontrei vários cabelos de graça aqui no Roblox Foi bem difícil de achar, eu pesquisei muito, mas muito, eu tô, minha cabeça tá doendo de tanto que eu tive que ir atrás disso aí Mas finalmente eu encontrei e nesse vídeo eu vou estar te mostrando vários cabelos grátis aqui no Roblox Eu não sei até quando vai estar esses cabelos disponíveis pra vocês, então corra pra pegar Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo Roma aos 20 mil inscritos e bora lá Você vai estar indo, gente, nesse jogo aqui chamado Ultraverse, tá? Esse primeiro aqui Aqui, gente, tá rolando tipo um challengezinho ali, né? Um evento onde você tem que completar como se fosse um desfile e tudo mais E é super simples, você vai clicar e vir aqui nessa área de enjoy Só que, gente, tem uma coisa, você tem que esperar no mínimo de 4 pessoas pra jogar junto com você Você não consegue jogar sozinho Demorou um pouquinho pra esperar as pessoas, mas depois que as pessoas entraram é super fácil, gente Você vai entrar aqui, ele vai começar meio que esse evento ali, né? E aí você vai sair e você tem um minuto pra se arrumar E aí você pode sair aqui, ó, tá vendo que tem vários cabelos, área de se trocar e tudo mais E aí você só vai clicar aqui pra vestir alguma coisa Lembrando, você não vai comprar nada, tá, gente? É só pra você fazer aqui o joguinho e tal, você coloca em experimentar E pronto, tá vendo? Olha, tem vários cabelos, vários acessórios E aí eu fui escolhendo aqui só pra poder realmente conseguir participar Porque você tem que escolher um cabelo diferente, uma roupa diferente Senão não vai dar pra concluir Então faz a sua maquiagem, seu cabelo e tudo mais Então todos esses circulozinhos que vocês estão vendo aí, ó Você pode clicar pra tá vestindo ali seu personagem Inclusive eles têm ali, ó, essa área de ultra beauty Que você tem esses itens ali que são os mais recomendados pelo jogo, tá? Então eu coloquei eles também, olha Eu coloquei os itens que eles falaram que eram os que mais a galera usava Que dava mais likezinho, né? E aí, gente, depois que dá o tempo ali de você se arrumar Ele vai começar realmente ali um desfile Nesse desfile as pessoas vão dando likezinho Se gostou do seu look, se não gostou e tudo mais No final vai dar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, tá? Eu não sei se você precisa ficar no pódio ou não, tá? No meu caso eu fiquei em terceiro lugar Então acaba que, tipo, eu consegui o bandage e consegui o item grátis Mas eu não sei se você necessariamente precisa estar no pódio, ok? Então, olha, eu fiz aqui o desfile Você vai dando like na galera e tal E aqui eu já consegui o meu bandage O item é esse cabelo aqui bem doido Ele lembra o cabelo de bacon Só que ele é um pouco diferente do cabelo de bacon E ele é bem legal, achei bem bacana O nome do jogo, gente, é Wonderland Tá aí pra vocês na tela E eu vou estar também deixando aí no primeiro comentário fixado Porque eu acho que fica mais fácil de vocês estarem entrando E basicamente aqui, gente, você vai estar tendo que coletar frames Você precisa chegar no level 12, tá bom? E assim que você chegar no level 12 Você consegue o cabelo grátis Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer É vir aqui, olha, nessa área Que tem essa arinha aqui de desfile Porque através do desfile você consegue juntar os frames Pra poder passar de level, ok? Eu tô aqui no level 7 E eu preciso chegar no level 12 Então é só você clicar aqui, entrar E você, gente, vai fazer um desfile Basicamente é isso Só que você precisa ficar clicando na tela Várias vezes sem parar Porque aí tá vendo que vai subindo 2, 3, 4 Isso é a quantidade ali de frames que você vai ganhando Então você clica rapidão Mais rápido que você conseguir na tela Sem parar até acabar O desfile Porque aí você vai ganhar frames, tá vendo? Olha, 17 frames eu ganhei E aí ele vai começar a aumentar ali Meu número de level E aí você vai fazendo isso Até chegar no level 12 Demora um pouquinho ali Uns 5 a 10 minutos Depende E aí ele também fica carregando aqui Essence pra terminar de carregar Pra poder jogar de novo Aí é só você clicar e ficar fazendo isso Durante um tempo Até chegar no level 12 Eu já tô aqui, gente No level 7 Porque eu já joguei esse jogo antes Eu consegui dois outros itens Grados aqui através desse jogo Se você não assistiu É o penúltimo vídeo Que eu postei É onde eu consegui uma bolsinha E um chapéu de unicórnio E agora eu tô ganhando mais um item Que é o cabelo Então, ó Tá vendo? É só sair clicando, clicando, clicando Várias vezes na tela E pronto Outra forma também Que você pode estar ganhando, gente É... Mais frames É jogando Interagindo ali Com outros objetos do mapa Por exemplo Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha Se você chegar aqui Você pode estar interagindo Por exemplo Com essa borboletinha aqui E aí vai aumentar O seu número de level Aqui do jogo Então, se você fizer isso Várias vezes Mais vezes o seu level Eu vou aumentando Só que, gente O dia do desfile Aumenta muito mais Do que ficar interagindo Com o mapa Eu recomendo Que você faça Do desfile Que é o mais recomendado Ali pra aumentar O level rápido E, obviamente Que eu tô acelerando Aqui o vídeo Senão o vídeo Vai ficar muito demorado Pra vocês Obviamente, né Bom Chegando aqui no level 12 Gente Já chegamos aqui Eu agora Já tô com o meu item Lá no inventário Apareceu ali O bandage Como vocês podem ver Porque eu já cheguei No level que eu precisava E eu só preciso agora Ir aqui na área de avatar E colocar o meu Novo cabelo Grado Gente, olha que lindo Que é, gente É um cabelinho Eu vou tirar aqui Meus acessórios Pra colocar ali Tá aqui E agora vamos ver Como ele fica no cabelo Gente, olha que fofinho Ele tem essas trancinhas Super fofas Os negocinhos aqui no cabelo, né E ele é super bonitinho E é de graça Sério Eu fiquei chocada Como esse cabelo é super fofo Sim, cabelo grátis, gente Super bonitinho Ele é meio oriental, né E tal Ele tem essa franjinha Super fofinha É só você clicar em get Get now E pronto Você já pegou o item Ele parece com o outro Só que ele tem essas Crows, né Tipo, essas ondinhas No cabelo E ele é loiro E é super bonitinho também O próximo item, gente Ele é igualzinho Esse daí Esse loiro de mulher Só que ele é versão masculina, né De homem E ele também fica super bonitinho Eu coloquei só pra gente ver Como é que fica nela E é só você também clicar em get E pronto O próximo item é esse daqui Que é um cabelo mais castanho, né Mas eu acho que ele é super bonitinho Por tarde graça ainda Eu achei ele uma gracinha Olha que bonito Até feminino Ele não fica feio Ele fica como se fosse um cabelo curto É só clicar em get Get now E esperar cair ali na sua conta O próximo, gente Eu também achei super bonitinho Que é esse cabelo preto, né Ele é bem parecido com outro loiro E é só você clicar em get Pronto Tem também, gente Esse cabelo aqui Preto Que eu fiquei apaixonada Olha esse cabelo preto É muito lindo, gente Sério Muito lindo mesmo E de graça Clica em get Get now E pronto E também, gente Tem esse cabelo Também que ele é parecido Com aquele outro que eu mostrei Mas ele é outra cor Ele é mais clarinho, né Vocês conseguem ver Ele é bem mais clarinho Que o outro E você também pode estar Pegando ele Bom, gente Esse foi o vídeo Comenta aí com o seu cabelo favorito Até o próximo vídeo Tchau, tchau